Em amores, não pode haver resfio O cavalo vem com o meu cabelo ao dentro É tão difícil ficar sem você Será que eu vi no seu corpo que quero? Pode até parecer pra quebrar É proibido continuar Eu sonhei com você, eu quero me deitar Numa fase assim namorar Eu sonhei com você Obrigado.